Olá a todos, hoje o Reserva Especial veio para a Várzea Paulista, interior de São Paulo, para conhecer uma cervejaria, cervejaria Dádiva. E a gente está aqui com a Luísa Tolosa, que vai contar um pouco para a gente. Luísa, primeira pergunta, conta um pouco mais para a gente o que é a Dádiva e qual é a história da cervejaria. Claro. Bom, a Dádiva começou há três anos, no início de 2014. Hoje em dia a gente já tem uma estrutura um pouco maior, na mesma rua, já temos mais dois galpões. E a gente começou fazendo cerveja artesanal, dois rótulos apenas. Hoje em dia a gente tem mais de 12 rótulos no nosso portfólio. E a ideia foi sempre fazer uma cerveja com altíssima qualidade, com ótimos insumos. E no tempo que ela vai ela precisa para ficar pronta, com os ingredientes que ela precisa para realmente ter a qualidade que a gente espera. Muito bom. E de onde veio o nome Dádiva? O nome Dádiva veio da minha irmã, minha irmã que pensou nesse nome. Na verdade a gente queria um nome que trouxesse leveza, que trouxesse boas coisas. E aí veio essa ideia de que Dádiva é um presente. Então a Dádiva veio um pouco com esse objetivo de trazer coisas boas às pessoas. E a Libela é um símbolo de boa sorte, de prosperidade e de alegria. Então acabou unindo os dois. Como é que é ser dona de uma cervejaria num mercado tão masculino como a gente tem hoje? Tem uma quantidade muito grande de micro e pequenas cervejarias. E são poucas as mulheres como donas de cervejaria. Como é que você vê esse mercado? César, eu gosto bastante de trabalhar com cerveja e realmente me sinto muito à vontade. Mas realmente já passei por diversas situações, já passei por diversos momentos onde eu precisei provar muito mais por ser mulher do que por somente trabalhar com cerveja. A mulher pode trabalhar com cerveja onde ela quiser, da forma que ela quiser. E essa é uma bandeira que a gente sempre levanta. A gente participou de um coletivo, que é o Ela. Então eu e outras pessoas da Dádiva pessoalmente participamos desse coletivo. E a Dádiva foi a fábrica que produziu a cerveja desse coletivo, que é o American Barley Wine, lançada no ano passado. E os lucros que a Dádiva teve com essa cerveja foram doados para uma organização de apoio à mulher. Como é que está o cenário, esse cenário de consumo? Você sentiu alguma diferença ou a cerveja artesanal está conseguindo passar ao largo dessa crise? César, eu acho que a gente conseguiu crescer mesmo com a crise. Isso com certeza é uma vitória para o mercado como um todo. Mas eu tenho certeza que a gente poderia crescer muito mais se a gente não estivesse vivendo a situação que a gente está vivendo hoje. Nos últimos anos a gente viu muitas marcas surgindo. A gente mesmo aqui na Dádiva, a gente produz não só a nossa marca, mas marcas de ciganos, né? Dos terceiros chamados ciganos. Certo. Então a gente produz, a gente já teve aí, a gente tem, sei lá, entre 10 a 15 clientes, assim, que acabam oscilando. Mas a gente tem uma boa, um bom portfólio. E a gente sempre recebe procura de novos clientes, então novos ciganos, novas pessoas que estão querendo entrar no mercado. O que é legal porque as pessoas continuam apostando no mercado, continuam acreditando que isso pode crescer. E eu acho que, claro, que mais marcas trazem mais estilos de cerveja, mais perfis de cervejas. Então eu acho que quanto mais a gente tiver para ofertar para o mercado, em termos de diversidade mesmo, de portfólio e de qualidade, é melhor para o... É bom para todo mundo, todo mundo cresce junto. Legal. É bom lembrar também que a Dádiva tem uma linha muito ampla, completa, que vocês vão ver logo, logo. E ela foi uma das pioneiras aqui com lata, né? Foi uma das primeiras micros a produzir cerveja com lata, cervejas comemorativas com rolha. Então a gente vai ver um pouco mais sobre isso e a gente vai continuar daqui a pouco com um tour pela cervejaria com o Vitor Marinho, que é o responsável pela produção da cerveja. Então daqui a pouco a gente volta fazendo esse tour. Luísa, obrigado aí pela atenção. Obrigada a vocês. Bom pessoal, a gente continua aqui na Dádiva, agora a gente está com o Vitor Marinho, que é o mestre cervejeiro. Grande César. Vitor, queria que você contasse para a gente como é que é o processo de transformar esse ingrediente que está aqui dentro do copo, que vocês estão vendo que é o malte, nessas cervejas maravilhosas que a Dádiva produz. Bom, vocês viram ali o processo de moagem do grão, que é a primeira etapa. Ok. Ali eu vou tentar explicar o mais rápido possível. Ali o nosso grande objetivo é só expor o amido do grão. Esse amido ele vem para essa panela aqui, que é a panela de mostura de cozimento inicial. Ok. Essa panela, nós faremos a transformação desse amido em açúcares menores, que depois vão ser fermentados e vai transformar em álcool e gás carbônico. Após essa etapa que dura mais ou menos umas duas horas, a gente vai tirar o bagaço desse malte, que não interessa mais no processo. A gente filtra isso, tira a casca desse líquido açucarado, que a gente chama de mosto. Ok. O mosto vai para a terceira panela, que é a panela atina de fervura. Ali que a gente adiciona o terceiro ingrediente, que é o lúpulo, faz a fervura desse mosto. Ali vai transformar os aromas, os sabores, vai dar amargor para a cerveja. E por fim, a gente resfria, coloca no tanque fermentador, que é ali que vai acontecer a grande transformação. Quem faz cerveja, na verdade, é a própria levedura. A gente só prepara o líquido para ela trabalhar. Então, ali no tanque fermentador, que ocorre a transformação desse amido, já transformado, em álcool e gás carbônico. É bom a gente lembrar, o pessoal que está assistindo, que não é só esse tipo de malte. Hoje, quantos tipos de malte existem e com quantos desses maltes vocês trabalham aqui na Nádiva? Você pode fazer malte de qualquer tipo de grão. Então, existe malte de cevada, malte de trigo, malte de aveia, malte de arroz. Você consegue transformar esse grão em malte. Uma boa receita de cerveja, quatro ingredientes. Água, a melhor água possível. Malte, que a gente acabou de falar. Aí você falou da levedura, do fermento. Existem tipos de fermentos diferentes também? Existem também mais de 100 tipos de fermento. Cada um tem um perfil de aroma e sabor. Existe o fermento de alta fermentação, ale, fermento de baixa fermentação, lager. Ou existem fermentações diferentes com bactérias, com lactobacillus, que vão dar outros aromas também. Que aí não são leveduras, são bactérias. Mas a gente também utiliza no processo. Mas dentro das leveduras cervejeiras, existe uma gama de mais de 100 tipos dentro desses dois grandes grupos. A gente ainda tem, que você falou, que vai pra pátio e núcleos. Exatamente. Que também são diversos tipos de núcleos também. 300 tipos, 400 tipos de núcleos. Pra cada estilo de cerveja, tem um perfil de núcleos que a gente acaba utilizando. Estilos americanos, são núcleos mais cítricos, mais frutados. Isso é legal você falar, porque muita gente associa núcleo amargor. Não necessariamente. Você tem núcleos que dão... Sabor, aroma. Sabor, aroma, exatamente. Bom, Vitor, então depois do processo de maturação, o líquido vai pro envase, que pode ser tanto garrafa, lata. Que pode ser garrafa rolhada, garrafa com tampa, pode ser lata. A gente tem três linhas de envase e aí cada produto tem um tipo específico de envase. Podemos ir lá acompanhar? Vamos acompanhar. Vamos lá. Quantos tanques você tem aqui? São 19 fermentadores de 2 mil litros e três fermentadores de 4 mil litros. Legal. Hoje a Dádia já tem quantos rótulos em linha? Nossa, tem 11 produtos de linha ativos e só em 2017 a gente quer fazer 18 lançamentos. Então é bastante variedade mesmo de produtos. Bom, eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem aqui uns barris. Eu queria que você contasse o que esses barris estão fazendo aqui na cervejaria. Além de fermentar e maturar nos tanques de nox, a gente também fermenta e matura nos tanques de... Nas barricas de madeira. Sério? Então aqui tem barris que antes tinham whisky, barris que antes tinham cachaça, barris que antes tinham rum. Não tem uma variedade grande de produtos. Bom, vamos continuar então. Vamos ver. Estamos chegando aqui na área de envasamento. Por quê? Quando a gente fala de envase, a gente engloba tanto a parte de engarrafamento que a gente está vendo ali atrás e a parte de latas, que eles também produzem por aqui. E aí a gente tem uma outra coisa que é o grande tabu no mundo cervejeiro, que é a questão da lata. Eu escuto um monte de gente falar que lata não é legal, que melhora a garrafa. E aí? Na verdade, lata, para muitos estilos, é até melhor do que a garrafa. O bacana da lata é que ela não passa luz. Então você preserva muito mais o produto. Não tem oxidação, você diminui a oxidação. É porque ela está lacrada, né? Está lacrada. Fechou aqui. Exatamente. E também não tem headspace que a gente chama, que é o ar no gargalo. Não tem isso. Gela mais rápido. Gela mais rápido. De um modo geral, a lata, para muitos estilos que você precisa de frescor, que você quer esse drinkability, a lata é melhor. Victor, além dessas garrafas e latas, eu vi uma garrafa aqui diferente que eu queria que você contasse um pouco da história dela. Essa é quase que uma obra de arte, né? É a nossa dádiva 3, comemorativa de 3 anos da dádiva. Ela é um blend de leveduras, de cervejas. Ela é a dádiva Duo, que é a nossa cerveja comemorativa de 2 anos. A gente fez ela de novo. Ela é uma Strong Golden Ale com levedura Chardonnay. Ela já tem uma base com essa característica vinificada interessante. E a gente também produziu uma Imperial Season, que passou 3 meses em barril de carvalho americano. Ela é um blend dessas duas cervejas. Então ela tem muita complexidade. Ela tem tanto a característica do vinho branco, quanto a complexidade de uma cerveja belga e a característica da barrica. Ela é bem complexa nesse sentido. Quantas garrafas vocês produziram? Foram 2.500 garrafas. Infelizmente, está quase acabando. E ela é uma cerveja super interessante, que ela envelhece muito bem. Dá para envelhecer? Dá para envelhecer. As cervejas lupuladas, tome o mais fresca possível. Cervejas belgas, cervejas mais alcoólicas, mais escuras, que passaram por o barril de carvalho. Vale a pena provar ela fresca, com 6 meses, com 12 meses. E acompanhar o envelhecimento dela. Ela com 6 a 12 meses é o ápice dela. Ela fica fantástica. Muito bom. Não sei se você sabe, mas lamentavelmente, esse é o último programa da primeira temporada. Então, eu queria te pedir um favor. Será que dava para a gente fazer um brinde e comemorar com essa cerveja? Claro, com certeza. Então, notem que esse aqui não é o copo ideal para o estilo. Porque a gente tem... Qual o copo ideal para esse tipo de cerveja? Aquelas taças mais abertas possíveis. Essas taças ajudam a persistência espuma, tem uma abertura legal para os aromas, é fantástico isso. Esse é o copo tradicional belga. Claro que a gente está aqui na indústria. Na cervejaria, bicho, é o que tem. Está muito bom, então vamos lá. Essa é uma cerveja que tem uma carbonatação mais alta. Sim, dá para ver aqui. Ela espuma um pouquinho mais, é normal. O aroma dela, nota 10. E dá para dizer que tem até uma perlagem aqui, né? Tem uma perlagem bem legal. Lembra muito, quase que um espumante produzido pelo método tradicional, né? Muito bom. Bom, gente, como eu já falei, lamentavelmente, esse é o nosso último episódio da primeira temporada. Mas, aguardem que em breve a gente volta. Por enquanto, um brinde para vocês. Saúde. Saúde. Obrigado, Victor. Tchau. Tchau, tchau.